E aí meu povo, eu sou a Kavik, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E é o seguinte, galera Tô aqui em casa tomando um tererêzinho Nathalina tá de folga Esse vídeo não está programado Mas eu quero ajudar a minha amiga Ué, meu vídeo tem que? Senta aqui, vamos por isso Meu Deus, aqui dentro do... E aí gente, o que você tá pensando? Você tá bem? Que você quando me chama assim, que você quer aprontar Eu te conheço É que eu sei que eu tenho que já deixar gravando pra não pegar a sua reação Lá vem Você está meio depressivo ultimamente Sem ninguém Desamorados pra sua Foi sozinha Ai minha amiga namorando Ai, olha Não, mas o foco é você Eu quero te ajudar Não vem com a não de novo não Pelo amor de Deus Vocês esquecem sua história aí também, tá? Não, não, não Não, é o seguinte O que eu estou pensando aqui? A gente não é muito de sair Verdade Você é amiga solteira Que deveria sair, né? Eu sou caseira mesmo Mas assim Como a gente não é de balada, né? Eu só vou, canto e vou embora Vocês já sabem Você deveria ser essa pessoa que vai pra balada Pra conhecer as pessoas E você não vai E eu tenho zero bateria social pra isso, né? Eu te entendo Tinder Ah, não O que você acha? Amiga Amiga O amor não vai bater na sua porta aqui Quem pode? Não vai Então, Denise Você não tem tempo nem pra cagar, velho Amor Gente, essa menina aqui Ela acorda seis horas da manhã Vai trabalhar seis e meia Chega em casa umas quatro da tarde Só pra tomar banho Já vai pra faculdade Chega, dorme E é tudo de novo Se cuidar Só nas folgas Que eu tenho um tempinho Mas daí eu tenho aqui Atenção pra minha amiga também, né? É A gente namora não namorando Pega seu celular lá Eu vou criar um Tinder pra você Vamos, gente Vamos ver o que vai dar Vai, 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 vai Gente, eu tô séria Você me inventa cada um Você já teve Tinder? Há muito tempo atrás Muito tempo não, né? Quando eu terminei Eu baixei e tal Aí eu desinstalei isso na primeira semana Mas você conseguiu conhecer alguém legal lá Conheci Conheci uma pessoa, eu lembro Quem? A gente sabe O pequenininho Não é o meu não Não, o pequenininho não deu certo Lembrei Aquele deu mal Nossa, aquele lá Pena que Pena que não deu certo, né? Vai variar Mas tá tudo certo, né? Eu vou calar minha boca Que eu não gosto de hablar, sabe? Eu confesso pra vocês Que a minha experiência no Tinder Foi péssima Vocês viram aí, né? É um tempo atrás que eu baixei Eu achei que era o Aruano Ah, mas não deu certo, né? Deu, pica Mas péssima Quando é pra ser, não adianta Não dá certo Tava tudo conspirando ao favor, né? Fiquei muito feliz, inclusive Toda hora que você encontre um assim Ah, espero um dia ter o que vocês têm, entendeu? Hã? Espero um dia ter o que vocês têm Eu acho tão fofinho vocês dois Ah, eu também Ó Deu baixadinho, né? Eu que vou criar Ó, aqui tá Entrar com o Google, o Facebook Com o número de telefone Vai com o Google Mais fácil O Google? Já tem tudo O Gogli O Gogli Então vamos lá Eu tô nervosa Tá pedindo o número de telefone Cara Eu achei que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida Acho que eu já passei nessa fase Não, amiga Mas não vai arrumar um macho pra você Eu quero sair de casal Você não quer mais uma vela, né? Tá chato já, né, gente? Ela fica ali Tá vendo? Aí, ó Pronto, não saia mais Não, não saia mais Não, não saia mais Essa é a minha casca de bala Ó, qual é seu nome? Dá aqui Não é Natalina Não é Natalina Quer que eu coloque o seu nome O meu amor de Deus? Ué, as pessoas vão encontrar o amor Na minha vida A pessoa vai te chamar de Natalina Não dá, né? Então você quer o meu nome? Nátaly Caiorn Escreveu certo? Tem um acento? Não, você não escreveu certo Não precisa pôr acento Nátaly? O Ná? É Nátaly Que se não fica Nátaly Sem acento? Eu sempre enxerguei Nátaly É porque eu me apresentei como Nátaly, né? Você conhece Tá, então Nátaly com acento, viu, meninos? Viu lá Obrigada Nátaly Caiorn Caine, nossa Caiorn Já não é muito bonita Nátaly Caiorn Tá, bora lá Tá escrito aqui Seu aniversário 14 14 14 do 11 de 98 8 1998 Passou as contas Qual o seu Qual gênero melhor te representa? O que você acha? Eu sou mulher Com meu pai Vou colocar mulher, né? Mostrar gênero Não precisa mostrar perfil Qual a sua orientação? Hétero O que você gostaria de ver? Homens, mulheres, além de binário O que é isso? Além de binário Não sei Deve ser Comenta aí, gente A linha A linha Não sei nem falar sobre o assunto Mas deve ser trans Ah, eu sabia Deve ser Não sei Me corrijam se eu estiver errada Comenta aí, gente Ó O que você está procurando? Ficar em casa de boa Não já faz Tem um zonho Que tem seis opções, ó Um relacionamento sério Algo sério, mas vamos ver Nada sério, mas depende Algo casual Novas amizades, ainda não sei Um relacionamento sério Põe algo sério, mas vamos ver Vai me assustar também, né? A pessoa vê lá Nossa, um relacionamento sério Não quero conversar com essa pessoa Mas como que funciona? Isso aqui todo mundo vai ver? É, eu acho que na descrição aparece O que você está selecionando aí Eu acho Distância máxima, Natalina, ó Nós estamos em Londrina Ele alcança até 161 quilômetros Eu nem sei onde dá Mas eu acho que é muito Põe, sei lá, uns 60 60 da linha Pucarana, Arapongas? Então foi menos Não quero uma pessoa de longe Uns 45 quilômetros Até Rolândia? É, de longe já é do lado, né? Mais fácil É, 45 quilômetros Você está na faculdade? Então, mas não precisa pôr Olá Deixa eu saber Vamos falar sobre Nátaly Vamos falar Vamos falar sobre Nátaly Com que frequência você bebe, Natalina? Não curto Já bebi, mas não bebo mais Com moderação E ocasiões especiais Socialmente aos fins de semana Quase toda a noite Socialmente aos fins de semana Quando eu saio Olha lá, né? Tá Com que frequência você fuma? Não Você treina? Às vezes Sedentária Não, sedentária também não, né? Às vezes eu me esforço Às vezes Você tem animais de estimação? Não Não, mas eu gosto de todos Ah, já pulei Qual o seu tipo de comunicação? Fico no WhatsApp o dia todo Gosto de falar no telefone Adoro chamadas de vídeo Demoro por responder no WhatsApp Essa é a Nátaly Tô trabalhando Vida corrida Quem que tem tempo? Ai, tá Como você recebe amor? Gestos de serviço Presentes Toque físico Físicos Elogios Tempo de qualidade Como você gosta Que as pessoas demonstram Ah, um tempo de qualidade O que seria um tempo de... Tempo de qualidade Nossa, eu não consigo falar Nossa, eu não consigo falar Com Deus É, ah, um tempo de qualidade Você tá com a pessoa Fazendo o que você gosta Então, tipo, ah O que eu gosto de fazer? Gosto de ir no cinema? Sei lá O que você gosta de fazer, amiga? O que eu gosto de fazer? Fica em casa Dormir Dormir, comer, assistir séries Assiste séries Ela fica o tempo todo Vendo meme também Ai, ó Pessoas que me presenteiam Com livros Eu iria lá Dá pra ver isso Com isso aí Não tem Não tem Qual o seu nível de escolaridade? Superior completo? Superior completo Ah, tá fazendo mais uma faculdade Mas ela é formada comigo em estética Qual o seu signo? Escorpione Todo mundo quando... Todo mundo quando eu falo Que eu sou de escorpião É uma pessoa que... Ai, você para O que você curte? Harry Potter? Eu acho que isso aqui não precisa Ah, não, precisa Nossa, que coisa Ó, e como eu te conheço Você gosta de Harry Potter? Ah Você gosta de redes sociais? Não gosto, não Ah, você não gosta? De ficar lá vendo as coisas? Então você gosta Eu vou animar a intro Ai, me dei tour, então Tem que ser cinco coisas Viagens de carro? Não Moda vintage? Ah, quanta coisa, gente Até... O que é hot yoga? Jesus Cristo Jogging Deixa eu escolher, então Cosplay Que cosplay? Tá doido? Deixa eu ler Gente Sertanejo Polydance Você também Já deu, já deu Próximo, já deu Agora as fotos Eu tô ali nas fotos Eu vou deixar pra você Mas você me mostra Não, na verdade eu vou escolher Tá? Só vê a tua galeria aí Você tira foto? Não Tem coisa de trabalho Ai, minha Eu tô com medo agora de ver Ai, tem umas coisas aqui Você viu? Eu vi Eu vi Eu sei que te machucou Aquela cena Essa foto tá legal também Vou escolher Cadê aquela foto que eu gosto? O perfil do Instagram dela, gente? Quem faz Quem faz sou eu Porque aquela foto lá É o que te deu Eu falei pra ela Deixa Essa também Dá pra escolher nove fotos De biquíni não Não Mostrando o Churbs Olha aí De biquíni Mostrando a bunda Cadê a foto? De verde Eu adoro Não, você tá bebendo Essa Essa Achei essa muito séria Não, Natalina Mas você tá com cara de rica Esse aqui tá mais longe É não, ele tá muito próximo Ó, galera As fotos que eu escolhi pra Natalina Vamos ver Peraí que agora tá perguntando se você é de Londrina mesmo Ih, começou Vamos lá Não quero falar disso Sua foto foi carregada com sucesso Ai, Jesus Eu não sei o que tá acontecendo Cuidado Olha Vai aparecer umas pessoinhas aqui, hein Ih, o que tá acontecendo na minha cara? Ó, gente Vamos lá O Tinder dela tá criado A Lucerne Ideia da Carol Lembrando Lembrando minha mãe Que a ideia é da Carolina Ó, vota aí, gente Tá gata, né, ó Ó Parece a mema aqui? Parece, não Não? Acho que esse efeito aí Mas essa Ó, essa aqui tá gatinha Ó, tá mó praiana Tá mó praia mesmo Ó, essa aqui Essa tá Tá bem style Tá fina, né? Ó lá Essa foto sua eu gosto mais Tinha que revelar ela Botar num pôster Nossa senhora Alto amor Então é isso Alto amor Ó, já dá umas conferidas aí Pra ver se você gosta Pra cá é não Pra cá é assim, né? É Não Amiga, mas O Aruai falou pra mim Que tem um negócio de verificação No Tinder Então agora Dá pra você se verificar Pras pessoas verem que é você Ó, esse daí Dá like nele Ele é bonitão Combina pra você Fala o tipo de homem Que você gosta Pra galera saber Vai que ele está nos assistindo Ai, gente Eu não tenho tipo muito especial Ah, tenho, né? Alto Ela gosta daqueles caras De De brothers Não, não Não Aqueles que usa Juliette Meu Deus O paieiro atrás do cigarro Atrás da orelha O paieiro agora Virou horrível Não, meu estilo mudou Vai Mudou Agora é um pouco mais alto Agora é um pouco mais alto Agora é de cara com barba Gordinho Meio termo Meio termo Meio termo Não, agora é meio termo Agora, né? Calma, as pessoas mudam, né? Gente, muda Eu já passei por tanto estilos Tipo, não tanto também não, né? Mas um estilo diferente, assim Mas agora eu gosto De um cara mais alto Barbudinho Eu gosto de cara moreno 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 Não moreno Com barba ou sem barba? Com barba? Com cabelinho Com cabelinho deitadinho Eu estou descrevendo Você está descrevendo a pessoa, né? Sabe aquela pessoa Só que um pouquinho mais morena? Sei Aquele é meu tipo Tadinha, gente A Natalina, olha É cada uma que não é duas Mas a bichinha passou por uma esses dias Aquele era meu tipo, cara Mas fazer o quê? Vamos achar um outro aqui, né? É Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Agora vamos torcer pra Natalina Encontrar o amor da vida dela No time Meu Deus Não, mas tem um também Que olha Não dá Olha isso Que, que, que Era bonito que eu pulei Sei não